Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de se fazer ovos cozidos individuais. Eu estou com um ovo que eu quebrei aqui na concha, olha só, quebrei na concha e eu vou cozinhar esse ovo na concha. Tenho aqui água fervendo e vamos fazer essa experiência para mostrar para vocês. Olha só como ele já está cozinhando, ovos individual, é perfeito e sai o ovo redondinho, bonitinho, para você servir em cima de um pão, de um lanche, olha que coisa linda. Bom pessoal, ainda estou com o meu ovo aqui na água, olha só, aqui fica a critério de cada um. Se que é a gema mais mole, se que é a gema mais dura, eu vou desligar o fogo e vou retirar o meu ovo da água. Olha só que legal, olha só. Agora, deixa eu ver se caiu água, não. Vou tentar colocar ele aqui no prato. Vou usar uma colher aqui para ver como que ele está dos lados. é muito legal. Só para dar uma soltada nele aqui, como a gente não utilizou óleo, não utilizamos nada. Vamos dar uma soltada nesse ovo aqui e vamos colocar no prato. Olha que lindo pessoal. O que acontece? Você finaliza aí com um pouco de sal, pimenta do reino e um pouco de salsinha, gema mole, delicioso para servir com um pãozinho. Gostaram da receita? Então comenta no canal, fala o que acharam dessa técnica. Podemos chamar até de um.